Então, gente, hoje eu resolvi fazer doce de banana. Então, aqui tem três bananas com casca. Tá lavado, ginsado, bem picadinha. Facilita bem, não demora tanto. Como ela tá bem madura, eu não vou colocar açúcar. 200 ml de água, porque ela também vai soltar bastante água. E uns pauzinhos aqui, canela. E a gosto, gente. Aqui eu coloquei dois pauzinhos no grande. Eu piquei ele antes. Agora, deixa eu levantar a fervura e ir cuidando pra não queimar. Então, agora eu vou esperar ele esfriar um pouquinho pra bater, ou bater no mixer. Vocês podem bater no liquidificador. Deixar ele bem pastoso e daí voltar ao fogo. Aqui eu dei uma esfriadinha e bater. Tá bem pastoso. E agora eu vou mexendo. Daqui a pouco eu levanto a fervura de novo, porque ele esfriou lá. E ir mexendo sempre pra não grudar no fundo da panela. Agora é a etapa final dele, ó. Ele não vai ficar escuro, só se eu queimar um pouquinho de açúcar, mas eu vou querer assim mesmo. Bem natural. É só esperar levantar a fervura. Eu bati aqui com o mixer, vocês podem bater no processador, no liquidificador. O que vocês acharem é mais fácil pra vocês. Aí, antes de bater, só pra lembrar que eu tirei os pauzinhos de canela. Porque senão, por exemplo, a gente... Eu gosto, mas tem gente que não gosta, né? Só que ele tá sequinho. Eu posso apurar mais um pouquinho, pra deixar ele mais... É quase no ponto de corte. Ou assim, pra passar no pão, no bolachinho. Ele já tá bom. Se eu deixar ele mais um pouquinho, ele vai escurecer mais um pouquinho. Pra mim, tá bom assim. Aqui, ó. Os pelacinhos da própria fruta. Uma geleia boa. E você deixa assim. Você pode bater mais no mixer ou no liquidificador. Mas eu prefiro sentir um pedacinho da fruta bem. Depois de gelado, ele fica sensacional. Olha só. Você apura ele mais um pouquinho e vira uma bala. Tá quentinho, gente. Hum! Muito bom. Se vocês não quiserem fazer com a casca, faça só com a fruta. Sabe aquela banana que tá muito madura? Faça um com ela. Não joga fora, não. E a casca vocês podem tirar pra virar adubo. Bora fazer um docinho de banana? Até o próximo vídeo!